Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, depois de duas semanas aí de recesso do ano novo chinês, a Xiaomi voltou a liberar algumas atualizações para alguns dispositivos. Então vamos dar esse confere aqui e se você tem algum desses dispositivos que recebeu atualização, você pode fazer atualização caso você queira, lembrando que você não é obrigado a atualizar e nem eu estou obrigando ninguém a atualizar, estou apenas trazendo a informação de que saiu atualização e se você tem algum desses dispositivos que receberam atualização e se você quiser, você pode fazer a atualização do mesmo, beleza? Vamos entrar aqui no grupo do Telegram e por aqui temos algumas atualizações a começar do Poco M3 versão EA MIUI 12.0.7.0 baseada no Android 10. Redmi Go versão global V10.2.25.0 baseada no Android 8. Aqui temos o Redmi 9T versão global estável MIUI 12.0.5.0 baseada no Android 10. Aqui abaixo temos o Redmi 8A Pro versão Indonésia MIUI 12.0.1.0 baseada no Android 10. Aqui a primeira versão para o Redmi 8A Pro que recebeu a MIUI 12. Aqui temos o Mi 10T Lite global MIUI 12.0.2.0 já baseada no Android 11. Mi Note 10 versão Turquia MIUI 12.1.1.0 baseada no Android 11. Aqui temos o Poco X3 versão indiana MIUI 12.0.9.0 baseada no Android 10. Aqui temos o Poco M3 MIUI 12.0.4.0 baseada no Android 10. Aqui temos o Poco C3 versão indiana MIUI 12.0.7.0 baseada no Android 10. Aqui temos o Redmi 9 Power versão indiana MIUI 12.0.6.0 baseada no Android 10. Poco M2 Pro versão indiana MIUI 12.0.3.0 baseada no Android 10. Aqui temos o Redmi 9 versão indiana MIUI 12.0.2.0 baseada no Android 10. E por último aqui temos o Redmi Go na versão global estável MIUI 10.2.19.0 baseada no Android 8. Caso você queira atualizar o seu dispositivo você pode baixar o aplicativo aqui ó MIUI 12.0.3.0.3.0.3.0.3.0. Que se encontra aí na Play Store. Certo? Aqui você vai selecionar ROM estável. Aqui você vai selecionar o seu dispositivo. Certo? Digamos aqui que é o Redmi K20. E aqui você vai até a ROM estável. E aqui estará todas as atualizações para o seu dispositivo. Então se você tem algum desses dispositivos que eu acabei de mostrar aqui que recebeu atualização entre ontem e hoje. E você deseja atualizar o seu dispositivo. Você pode baixar por aqui ó. Pelo aplicativo MIUI Rex que é muito atualizado. Você só vai verificar as letras do seu dispositivo. Você vai até configurações sobre o telefone e verificar se é a mesma letra. As letras que correspondem à versão que está aqui disponível. Digamos que tem uma atualização aqui para o meu Redmi K20 que é a versão global. Eu venho aqui ó. E clico em abrir no navegador. Então copiar o link para baixar em outro navegador. Depois de fazer o download do arquivo você entra nas configurações. Certo? Vem até aqui ó. Meu dispositivo. Versão da MIUI. E aqui você clica nos três pontinhos. E aqui você vai em instalar pacote de atualização. Certo? É só clicar várias vezes aqui no logo da MIUI. Caso não apareça a opção de instalar. Pacote de atualização. E você vai ter essa opção liberada. Clica aqui. E você vai ser redirecionado para o armazenamento interno. Vai até a pasta download que é onde deve estar o arquivo. Clica no arquivo. Clica em OK. E ele vai pedir para reiniciar e atualizar o seu dispositivo. Beleza? Então se você quiser atualizar o seu dispositivo. É só seguir esse passo a passo. Baixar o arquivo da ROM lá no MIUI. E fazer o passo a passo para atualizar o seu dispositivo. Beleza?